SEQUÊNCIA MIXADA ENCE GASPEL Fiz um batidão ao som dos cento e cinquenta Que também é adoração e só quem gosta representa O meu som já tá ligado, os jovens tão animados Todo mundo em sintonia na intenção de adorar Aqui tem paz e alegria, Jesus que contadinha Vem comigo levantando as suas mãos a louvar No salmo cento e cinquenta Li o que Davi falou Tudo enquanto tem foneiro Vai louvando ao Senhor Também se mais um fogo já O salmo cento e cinquenta E o que Davi falou O mundo em sintonia na intenção de adorar Não sei o que Fiz um batidão ao som dos cento e cinquenta Que também é adoração E só quem gosta representa O meu som já tá ligado, os jovens tão animados Todo mundo em sintonia na intenção de adorar Aqui tem paz e alegria Aqui tem paz e alegria, Jesus que contadinha Vem comigo levantando as suas mãos a louvar No salmo cento e cinquenta No salmo cento e cinquenta Li o que Davi falou Tudo enquanto tem foneiro Vai louvando ao Senhor No salmo cento e cinquenta Li o que Davi falou Tudo enquanto tem foneiro Vai louvando ao Senhor No salmo cento e cinquenta Li o que Davi falou Tudo enquanto tem foneiro Vai louvando ao Senhor No salmo cento e cinquenta Li o que Davi falou Tudo enquanto tem foneiro Vai louvando ao Senhor 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 Sinto que eu não sou daqui Vejo que não me encaixo em um lugar nenhum Canto o vazio dentro de mim De onde eu sou, de onde eu vim Alguém pode me falar por favor Sinto que eu não sou daqui Vejo que não me encaixo em um lugar nenhum Canto o vazio dentro de mim De onde eu sou, de onde eu vim Alguém pode me falar por favor Me abandonaram com meus amigos Eu não sei onde estão Se eu tivesse canapinho Até bem mais em todos Escolherão A porta é estreita A rua é larga Todos ainda o seguirão Me sinto tão diferente Não participo do meu perdão Enquanto eu vou Outros vêm de todos na mesma direção Inclamando da vida Vida finita A casa está perto Bem perto Minha passagem está na mão Desculpe o meu nome escrito Na terra prometida Eu vou meu ladrão Sei bem Meu instinto Me desafio dentro Sobrevivendo Neste mundo cheio de amor Minha missão é reviver o amor sem sair A terra não é mais bonita como você confia Sinto que eu não sou daqui Vejo que não me encaixo em lugar nenhum Tanto um vazio dentro de mim De onde eu sou, de onde eu vim Alguém pode me falar Sinto que eu não sou daqui Vejo que não me encaixo em lugar nenhum Tanto um vazio dentro de mim De onde eu sou, de onde eu vim Alguém pode me falar Me abandonaram cada um dos amigos Eu não sei onde estão Se eu tivesse grande avião até mim Mas em todos escolherão A porta é estreita, a rua é larga Todos ainda seguirão Me sinto tão diferente, não participo do tempo padrão Enquanto eu vou, outros vêm de todos na mesma direção Enquanto no gabino, a vida é finita O que planta, acolhemos no final Então, a rita pra casa tá perto, bem perto Minha passagem tá na mão Descobri o meu nome escrito Na terra prometida, é o meu velhão A terra não é mais bonita, é o meu velhão Me desatrad redenca Pra quem é salvo, só pra quem é salvo Perdidinho, atolado no pecado sem destino algum Tão sozinho, feito trem desgovernado pra lugar nenhum Sem ira, nem beira, vida doideira Foi quando eu o encontrei Ele morava lá, valia, numa casinhazinha Todo mundo conhecia esse tal de Jesus Fui lá pra ver, pra saber qual que era a dele Por que todo mundo lá falava tanto nele Entrei, gostei, fiquei, nunca mais saí Entrei, fiquei, gostei, nunca mais saí Sentiu uma alegria diferente, todo mundo viu Meu coração acelerou, quase explodiu Bum, bum, pá, bum, bum, pá, bum, bum, pá Bum, bum, pá, bum, pá, bum, pá, bum, pá Agora eu sou de Jesus, ninguém me tira daqui O perdidinho se encontrou e agora vi me assorri Agora eu sou de Jesus, ninguém me tira daqui O perdidinho se encontrou e agora vi me assorri Agora eu sou de Jesus, ninguém me tira daqui O perdidinho se encontrou e agora vi me assorri Agora eu sou de Jesus, ninguém me tira daqui O perdidinho se encontrou e agora vi me assorri Música Perdidinho, atolado no pecado sem destino algum Tão sozinho, feito trem desgovernado pra lugar nenhum Sem errar nem beira, vida doideira Foi quando eu o encontrei Ele morava logo ali numa casinha azul Todo mundo conhecia esse tal de Jesus Fui lá pra ver, pra saber qual que era dele Por que todo mundo lá falava tanto dele Entrei, gostei, fiquei e nunca mais saí Entrei, fiquei e nunca mais saí Sentiu alegria diferente e todo mundo viu Meu coração acelerou, quase explodiu Bum, bum, pá, bum, bum, pá, bum, bum, pá Bum, bum, pá, bum, bum, pá, bum, bum, pá Agora eu sou de Jesus, ninguém me tira daqui O perdidinho se encontrou e agora vive a sorrir Agora eu sou de Jesus, ninguém me tira daqui Agora eu sou de Jesus, ninguém me tira daqui O perdidinho se encontrou e agora vive a sorrir Ja, 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 ja Vem se gospel Leglaude, Leglaude, Oh-o-oh-oh-oh Leglaude, Leglaude, Oh-o-oh-oh Ele é o caminho, a verdade e a luz Ele é veredade, justiça e paz Levante a mão, glória e fique a Deus Ele é o Deus de fogo, veio te abençoar Vai pra direita, vai pra esquerda E vem pra frente dando glórias a Jesus Vai pra direita, vai pra esquerda E vem pra frente dando glórias a Jesus Neglade, neglade, oh, oh Neglade, neglade, oh Neglade, neglade, oh Daiglada, daiglada Daiglada, daiglada 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 Vai na direita 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 Vai na direita